E aí galera, o meu nome é Anderson Rorita e eu sou o desenvolvedor do jogo Moto Willi e de vários outros jogos de carros e motos. O link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Eu vou mostrar agora como passar a fase 22 com 3 estrelas. A novidade desta fase é uma ponte bastante stressueira e você tem que tomar cuidado com ela para não ter uma surpresa desagradável. A novidade desta fase é uma ponte. A novidade desta fase é uma ponte.